fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de GTA Sandris galera e esse galera no último vídeo não sei o que a gente fez no último vídeo para ver que temos uma missão aqui para fazer a missão dela de baixo não abriu aqui ainda então a gente vai fazer essa missão aqui hoje aqui a gente só tem uma faca uma 12 é um spray aqui de de 500 anos e se eliminar limitado sei não para que fazer essa missão aqui agora com ele quando a vizinhança agora foi aí que como é que vai ser essa essa missão e eu não tô lembrando que é muita missão que tem gente aí para ver qual vai ser essa daí a galera já sei eu já me lembrei essa é a missão que a gente vai eu e ele aí a gente vai todo mundo invadir lá a vizinhança dos dos nossos adversários aí então bora por aqui pra gente logo pra esse ou não ou a gente vai aqui naquela casa que tem ali de lado ou não sei eu pensei que era uma que a gente a e ela em cima chove aqui eu acho que é a gente vai logo aqui é logo aqui pertinho essa missão aqui é só pra gente ir na casa dos noiados ali e quebrar no pau mesmo bora lá então a gente já passei de lugar mas a gente dá uma volta aqui bora por aqui ou para quase que a batida ali bora por aqui a gente era porque deu entrada naquela rua ali mas passei direto pronto chegamos aqui ó a gente vai vir aqui dá um aliás não a gente vai vir aqui aliás ele vai vir aqui ver um cara e vai perguntar sobre os caras que a gente vai lá na casa dos dos caras que a gente vai dar nos caras é isso aí eu pensei que já era aqui mas não vai ser em outra casa a gente vai vir aqui para a informação em que esses caras aí aí pega a informação a já já botar pra correr pra ver o que estão dizendo ali agora estão mandando a gente aí fora ali eu vou cair fora não do itam de fazer me ajudar a falar nesse bicho aí se bicho está tirando muita onda com a cara da gente aí só que a gente chegou agora a gente passa passou um tempo fora e viajando é quando o cara chega os caras quer tirar onda com a minha cara pô eu meti logo a mão por cima da cara mesmo o que eu sou desse é isso aí a bora pular logo isso aqui eu já tô cheio de saco desses caras aí ficar falando besteira pronto a gente vai meter uma porrada nos otário ali então bora vamos que vamos cara mas tem porrada aqui nesse cara mesmo já tô cansado de fazer essa missão aí que não tem porrada eu quero ver porrada bora aqui ó eu quero chegar logo ali é um cara que fica ali vendendo as drogas dele ali a gente tem que dar um quebra nele opa quase que a gente passa direto ali bora que chega nele aqui ó esse cara eu acho que tem que dar um quebra nele tá vendendo drogas aí é na vizinhança a gente tem que ir lá mostrar a mostra a ele quem é que manda aqui na vizinhança por aqui conversar com ele e aí maluco tudo bem tudo bem conhece meu suco conhece aqui ó isso aqui ó conhece conhece seu otário aqui ó vendendo droga aqui a vizinhança do cara me é doido saco saco solto pronto agora o otário daí doidão e nem tá falando se o que ele é outro doente aquele também agora dá um pisavanca na cara de soltar aí é bye bye até a história como se diz aquele o exterminador do futuro instala vista baby é até a próxima vida bicho por aqui bora voltar a gente tem que ir a termos de que ir lá na outra casa também que vai a ponto quebra no pau dos caras lhe fora cara aqui ó entre aí vamos aí demora mais para cadê ali é logo aqui do outro lado é que bem pertinho essa missão aqui a missão rapidão que logo aqui do lado direito de carro nós já estacionei bem ali ó já a porta dos caras desse para invadir com tudo e invadir logo tudo essa bosta embora entrar lá a gente tem que pegar aquele corrente falar no fim e também temos uma faga que você faquear todo mundo aqui não vou usar essa esculpeita não que esse esculpeita a gente vai usar mais pra cá o cara está fazendo uma bronha ali é isso é para ver ali a gente quebra nos paus carinho vou dar uma facada esse cara que acaba no bucho o que é que quer ficar com o que é que eu disse que aqui ai 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 a palavra doido não conhece não conhece para querer dar uma porrada de mim não conhece vai morrer em cima do sofá bicho vai morrer em cima do sofá quem é tu tá fazendo o que aqui ei tá fazendo o que aqui vamos ver se tem mais o altar aqui para dentro ah tem um altar aqui deitado aqui ei drogado acorda ai esse ai não acorda mais não tem mais aqui parece que tem mais aqui para dentro deixa eu ver aqui ó bora aqui a gente bora ver aqui nesse quarto aqui não tem não tem né eu vou deixar sair essas mulheres mesmo veja eu acho que isso já feito tem mais ninguém para gente pegar aqui o que a gente tem que fazer a gente já fez então bora se bora aqui com um rede cadê rede ali a rede sumiu ah ele tá aqui bora vamos 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 se bora a gente já fez essa missão aqui missão cumprida agora é só voltar para casa e e tem eu acho que dá tempo a gente fazer mais outra missão é eu acho que dá tempo um pouco de minuto ali se a gente fizer rapidão aqui para no vídeo não ficar muito grande e ficar um vídeo com essa tipo agora então bora logo aqui logo por causa da gente ali a gente já chega já vai para outra missão se tiver ali aberta eu acho que eu acho que tem outra missão aberta ali bora aqui chegar aqui estacionar o carro bora já para sair dali pronto missão feita bora logo por lá esse esse cara falando besteira ai beleza bora ah não tem como pular né ah não tem como pular tem que esperar beleza então bora esperar pronto missão cumprida bora fazer já outra missão aqui não sei pra que é drive ah galera já sei uma que a gente vai parece que a gente vai vai arrancar aí com a galera aí vamos vamos curtir essas caras chegando a gente só fez ficar aí na guerra aí com os caras aí das gang então bora curtir agora com nossos amigos aí vamos que vamos ali a gente vai lá num drive-thru drive-thru sei lá um negócio que a gente compra um burger então bora lá já é logo ali do lado então apertinho aí nessa missão pertinho esse vídeo aqui foi então tá de boa né um vídeo vamos ver nosso jato sal derrubando é tudo opa calma carro tá vivo pronto chegamos aqui bora ver aí bora ver o desenhamento ai vai passar uns caras ali pra gente ao invés de que matar eles galera a gente vai ter que ir lá matar eles então bora esperar esse esse negocinho aí que eu quero ver o que esses caras vão falar ali taca pra que tudo isso cara o cara tá pedindo o negócio todinho ali que tem um cardápio bora por aqui ó bora por aqui ó a gente já tem que seguir aqueles caras ali vamos que vamos aqui é piloto bora pra cima deles aqui é piloto aqui e eu tô sem arma a gente tem que esperar os caras aí matar aí porque eu tô sem arma aí vai ter que matar ele antes antes de chegar na nossa vila lá senão ele vai querer matar os nossos amigos a gente tem que trancar ele aqui bora atira no cara mesmo atira no cara olha os policia batendo os policia ali ó e os policia não faz nada aqui bando de bicho otário é só a gente trancar eles aqui daqui a gente ganha galera aqui a gente ganha deles ó trancou eles ali acho que vai metendo bala na gente aqui também você não pode bater nos policia opa quase que ia batendo ali nos policia pra seguir os caras lá tira essa merda da frente sai cadê eles? tá ali vamo 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 v já pronto missão cumprida agora só a gente volta para a nossa a nossa base eu quase que a gente causa um acidente ali mas matou agora vem os homens atrás da gente a fuga dos homens e para e para calma calma carrinho tá vivo até onde chega lá que é só a gente na maciota que daqui a pouco as polícia para de seguir a gente também já chegamos na nossa casa e se ele que ia ser uma missão mais mais difícil mas não foi mais fácil uma vez também eu falei com essa missão também que eu pensei que era só pra ficar seguindo os caras mesmo o cara pegar chegar aqui na nossa a nossa vida e matou os caras aí nossos amigos aí aí de missão fracassada quando chegamos duas missão cumprida e conseguimos fazer duas missão rapidonas aí eu falei tudo que você fez com uma conversa a gente ainda vai ter que levar ali smoke lá para casa deles para casa dele ainda então a gente não acabou a missão ainda embora levar aqui big smoke que pra casa dele lá do outro lado do 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 depois dessa essa rua lá pra frente lá embora logo levar ele aí aí assim vai missão cumprida é só a gente chegar lá rapidão deixe ele lá de boa não vai comer aquele nosso dia que ele comprou o cara comprou qual acho que a loja do bagulho todinho lá todinho pronto chegamos aqui na casa dele opa calma é aqui boa chegamos ok amigo valeu a gente chegou aí na casa e de big smoke missão cumprida para logo por aqui porque o vídeo está ficando muito grande agora só a gente voltar e eu vou salvar o vídeo galera lá então a nossa parte de novo aqui no dos polícias os polícias hoje hoje resolveu encher meu saco mas beleza para levar ela para a nossa vida também nunca pensei que ele queria ele para lá mas não faz não então agora no próximo vídeo eu vou trazer as mais duas missão mas é mais de uma missão não dá para fazer três ação fica muito grande então essa galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera tchau que seus amigos é até o próximo vídeo fui